Oi minha vida, eu tava te procurando Eu tava só vendo ali os lances das armas Nossa amor, nem te conto Eu tava vendo aqui no Instagram Meu, eu descobri uma coisa Que tu não vai acreditar Descobrir porque eu tenho peito pequeno Por que? Por que vida? Por que? Ué Eu mesmo Oi Não, vida, eu não queria falar isso Não quis, mas falou Não, vida, mas Seu peito não é pequeno É tipo só um limãozinho Mas tipo, não é pequeno Só um limãozinho Não, mas não é tão pequeno Não, amor, não, para, para Não digo eu, não digo eu Você que tá falando que eu tenho peito pequeno Não, você não tem não, vida Nossa, eu tava olhando aqui no meu iFood Você quer meck com combo, batata, frita e nuggets? O que é? Meck com o que? Nuggets, batata, frita e nuggets Não, eu ainda tô magoada com você Ah, tem um lanche novo do meck aqui Olha que delícia Dois hambúrguers Tem sorvete? Que você gosta Tem sorvete também Eu pedi meck com confete E cat cat Vou pedir Quando eu chegar eu te amo, tá bom? Tá bom Te amo, gostado Também te amo